E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel. Hoje a gente vai gravar um videozinho sobre o Venglory. Vamos falar sobre algumas dicas pra galera que tá começando no Venglory, assim como eu. São dúvidas que eu tive e dúvidas que eu vejo que muitas vezes são recorrentes lá na comunidade do VG. Então vamos lá! O pessoal se pergunta muito como começar no Venglory. A galera que vem de outros MOBAs ou o pessoal que tá começando agora no Venglory como o primeiro MOBA, que é o meu caso. Eu nunca joguei MOBA e o primeiro MOBA que eu joguei foi o Venglory. Pra quem tá começando é muito legal ler as informações dos heróis, conhecer as suas habilidades, conhecer os bônus heróicos. E essas informações estão no site do Venglory e até mesmo no jogo. No jogo, na página de heróis, você consegue clicar num herói, num herói que você mais gosta, num herói que você tá em dúvida, ou num herói um por um, se você quiser conhecer todos os heróis do VG. Você pode tá clicando nesses heróis e ficar conhecendo as habilidades, como que funciona. Tem algumas dicas também, a força dos heróis, quanto de HP e assim por diante. É legal também tá conhecendo os itens, os itens das builds. É bom dar uma lida nos itens, saber pra que servem, saber qual herói, qual situação a gente pode buildar com determinado item ou determinados itens. Então é legal a gente entrar lá na página de treinamento e dar uma lida nos itens. Procurar o seu herói, clicar no herói, escolher um herói que você quer conhecer. E dar uma olhada ali nos itens e também testar as habilidades, a movimentação desse herói. E como funciona pra jogar com os heróis, utilizando determinados itens e fazendo determinadas builds. Até mesmo pra conhecer lá as builds recomendadas de cada herói. Uma das dúvidas que eu tive no início foi jogar com touch ou jogar com joystick. E eu optei por touch. Por que eu optei por touch? A maioria das pessoas que jogam o Venglory, se eu não me engano, jogam no touch. No touch o jogo parece ser mais fluido e é mais fácil de posicionar o herói. Já no joystick, pra mim, parece que o jogo fica menos fluido, o jogo fica mais travado e o herói até aparentemente fica mais lento. Mas essa é a minha opinião. Se você tá em dúvida ainda, é bom dar uma testada. Mas eu acredito que é melhor jogar no touch. Eu jogaria no touch se fosse. Quando eu comecei no Venglory, me indicaram que eu começasse a jogar com os bots. E foi o que eu fiz. Eu comecei jogando lá no mais fácil e fui vindo até o mais difícil. E quando eu comecei a jogar com pessoas reais, com jogadores reais, cara, continua difícil. Porque é muito diferente a gente jogar com bots e jogar com pessoas reais. A movimentação dos bots é sempre igual. Eles param quando tem os minions. Às vezes você tá morrendo e eles param de te atacar pra atacar os minions. Então é bem diferente. Os bots é bem legal pra gente aprender a conhecer os heróis e ter só uma noçãozinha do jogo. Mas quando a gente vai lá jogar com jogadores reais, é bem diferente. Mas mesmo assim eu indico que quem tá começando pra não atrapalhar o jogo da galera, dá uma jogada primeiro com os bots, conhecer os heróis mais ou menos, mais por cima. Dá uma treinada e depois ir lá pra casual e pensar bem à frente em jogar a ranqueada pra também não atrapalhar o pessoal lá que tá subindo ela. É muito interessante a gente também ficar por dentro dos nerfs e dos buffs dos heróis. Essa informação você pode pegar aqui no canal, que eu vou começar a postar todas as atualizações próximas do Venglory. E no site do Venglory? Lá eles sempre postam os nerfs, postam os nerfs e buffs e postam os novos heróis que vão ser lançados no VG. Qual build eu tenho que usar? A recomendada ou uma build própria? Então, quando a gente tá começando a jogar, eu recomendo, que foi recomendado pra mim, eu continuo fazendo isso, ainda sou muito iniciante, tô aprendendo muita coisa ainda, tem muita coisa pra melhorar, é usar a build recomendada. Vamos lá, usamos a build recomendada e vamos aprendendo a movimentação, conhecendo os heróis e aprendendo os itens, sempre lendo os itens pra aprender como se joga, e principalmente olhar o pessoal que joga há mais tempo, o pessoal mais experiente pra aprender a movimentação, o posicionamento e a forma de jogar com cada herói, porque a build é situacional. Então, cada jogo pode ser que peça uma build diferente, dependendo de qual herói que a gente tá usando, qual posição que a gente joga, qual herói que os nossos parceiros estão jogando e qual herói que os nossos inimigos estão jogando. Então, é legal a gente começar a ler os itens e usando as builds recomendadas de início. Tem algum site que mostram as builds, que recomendam builds? Tem sim, tem o VG Pro. No VG Pro a gente consegue, além de ver as estatísticas de vários jogadores, a gente consegue também ver builds que alguns pro players estão jogando e builds que são mais utilizadas. Lá tem o in-rate de algumas builds e até mesmo dicas de que build usar e de que forma usar determinados itens. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá também. O VG Fire é um site que tem várias dicas, não somente sobre builds, mas tem algumas builds lá recomendadas, tem alguma coisa que tá meio atualizada. conforme vai atualizando o jogo e vai tendo buffs e nerfs de alguns heróis, vai mudando a forma de utilizar as builds e de utilizar alguns itens. Mas vale a pena dar uma olhada no site e dar uma analisada do que tem lá, do que dá pra usar ainda e do que não dá pra usar. Então, dê uma olhada lá e vê o que serve pra você, pro seu estilo de jogo e pro herói que você... Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu likezinho, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. E deixe aí no comentário dizendo o que vocês fizeram quando começaram no VG e o que vocês acham interessante de se fazer quando se começa nuvem glória. Não se esqueçam de se inscrever e acionar o sininho das notificações. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!